Olá, seja bem-vindo ao canal Flamengo News, com as melhores notícias de futebol do Flamengo em primeira mão. Hoje você vai ter acesso a mais uma notícia do Flamengo. E quem ficar até o final do vídeo vai receber um presente. Então já deixa o seu like, se inscreve no canal e ative o sino para não perder nenhum vídeo. Após a vitória do Flamengo por 2 a 0 contra o Noblense na Libertadores, foi possível notar movimentos característicos da ideia de jogo do novo treinador, Sampaoli. Diferentemente de seu antecessor, Vitor Pereira, Sampaoli tomou uma decisão diferente, o elenco não terá folga no dia seguinte ao jogo. Os titulares farão um trabalho regenerativo, enquanto os demais irão a campo para atividades com o treinador. Essa mudança na rotina do time rendeu elogios dos flamenguistas, que consideram essa postura mais focada e determinada. Com a vitória, o Flamengo assume a segunda posição do grupo Ana Libertadores, mas pode ser ultrapassado pelo Alcas. O próximo desafio do time será contra os argentinos do Racing no dia 4 de maio. E agora pra você que ficou até aqui, vou te entregar o presente como prometido no início do vídeo. Para acessar basta clicar no primeiro link na descrição abaixo. E se você não se inscreveu ainda, aproveite para se inscrever. Te vejo no próximo vídeo.